Agora são oito horas e nove minutos. A Associação Juízes para a Democracia, a JD, tinha já soltado uma nota logo após a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro, no Senado. E na nota, a JD diz o seguinte, para externar o seu mais veemente repúdio às declarações do ministro da Justiça e Segurança Pública, que em repetidos pronunciamentos públicos tem classificado como absolutamente normal e muito comum o contato privado de juízes com procuradores para tratar de questões e estratégias processuais em feitos sob sua responsabilidade, ampliando-se para atuações fora do próprio âmbito do processo, conforme se verifica no conteúdo das mensagens recentemente divulgadas pelo site The Intercept Brasil. O ministro promove, um outro trecho da nota, diz o seguinte, que o ministro promove uma inaceitável banalização do exercício distorcido da atividade judicante e ofensiva à sua dignidade, seriedade e respeitabilidade, que é também compatível com a dignidade, a honra, o decoro e a transparência exigidos pelo Código de Ética da magistratura, cujo artigo 8º é claro ao estabelecer que o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Bom, eu li esse trecho da nota porque durante a última revelação do The Intercept Brasil ontem, já no final da tarde, começo da noite, na Band News pelo Renato Azevedo, essa parceria que eles fizeram, houve aquele trecho que foi divulgado, eu posso inclusive ler agora também este trecho, porque nós vamos ter aqui uma jurista que vai comentar a respeito disso, vocês fiquem atentos aí. Vamos lá, esse diálogo entre o Dallagnol e o Carlos Fernando dos Santos Lima, ele disse o seguinte, o Deltan, recebeu a mensagem do Moro sobre a audiência também, a audiência do Lula, Carlos Fernando disse, não, o que ele disse, Deltan Dallagnol, não, não comenta com ninguém e me assegura que teu telegrama não está aberto aí no computador e que outras pessoas não estão vendo por aí que falo, você vai entender por que estou pedindo isso. Aí o Carlos Fernando, ele está só para mim, depois apagamos o conteúdo. Aí o Deltan Dallagnol, né, reproduzido a mensagem do Moro. Prezado, a colega Laura Tesler, de vocês, excelente profissional, mas para a inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com descrição, tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela, um treinamento faria bem. Favor manter reservada essa mensagem. Carlos Fernando disse, vou apagar, ok? Deltan Dallagnol, apaga sim. Carlos Fernando, apagado. Deltan Dallagnol disse, vamos ver como está a escala e talvez sugerir que vão dois e fazer uma reunião sobre estratégia de inquirição sem mencionar ela. Aí o Carlos Fernando disse, por isso tinha sugerido que Júlio ou Robinho fossem também no do Lula. Não podemos deixar acontecer. Bom, ele está falando do Julinho, que é o Júlio Noronha e o Robinho, o Roberson Pozzobon. Bom, diante de tudo, a gente convidou a Kenaric, que aliás já estava marcado antes dessa denúncia, dessa mais nova denúncia. A gente já tinha conversado a respeito da nota. Só que como apareceu essa nova denúncia, a gente vai começar a falar com a Kenaric justamente sobre isso. Olá, a Kenaric, ela que é desembargadora, cofundadora da Associação Juízes para a Democracia e também atuou no Tribunal de Justiça de São Paulo desde 1989 até este ano 2019. Olá, Kenaric, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos e todas. Exato. O Reinaldo Azevedo até citou, ontem, não sei se você chegou a acompanhar, citou a nota da Associação Juízes para a Democracia, que eu li agora alguns trechos. Kenaric, agora o próprio Partido dos Trabalhadores está dizendo o seguinte, que o Moro cometeu o crime de perjúrio. Enfim, gostaria que, a partir do artigo 342 do Código Penal, queria que você analisasse, enfim, o que aconteceu, mas essa denúncia é bastante grave e também essa nota que o PT já está também colocando a público. Bem, cada dia vem uma bomba maior, né, de todas as informações que estão sendo trazidas. Eu acho que o fundamental desse quadro que está sendo apresentado é expor o quanto o juiz foi imparcial na condução de um determinado processo. O ex-juiz Moro tenta normalizar uma situação que absolutamente não é normal. A postura é inconstitucional, ela é ilegal e os juízes não fazem isso. E se algum juiz faz ou não, tem que ser averiguado e tomadas as medidas cabíveis. Veja, o que houve nesse último relato é mostrar, por primeiro, uma relação entre juízes e promotores. Essa relação não é uma relação normal e, para mim, é bastante chocante, porque comprova a imparcialidade do juiz e comprova também a subserviência do Ministério Público, o que não é inaceitável. O Ministério Público tem um determinado papel dentro da Constituição que transborda para cada um dos processos e o que mostra é a absoluta subserviência. No caso específico, mostrou essa relação e a consequência dessa relação, que foi o juiz dizer para os procuradores quem não deveria participar das audiências, que era uma procuradora, Laura, se não me engano, o nome dela. Sim, exato. Ou seja, é o juiz que está no processo indevidamente escolhendo quem deve ou não deve conduzir a audiência na parte que diz respeito ao Ministério Público. Ele retira a mulher que ele acha que não é eficiente para participar da audiência. É uma posição absolutamente indevida do juiz. O juiz não tem esse papel. Os juízes, em geral, não fazem isso. Se fazem, como digo, fazem absolutamente de forma equivocada, ilícita. E a gente já viu que isso aconteceu em outras medidas. Não sei se recorda, ou no caso do Eike Batista, um juiz foi comprovado que ele ficava com os bens que foram apreendidos naquele processo e ele disse que era normal. E não era normal. O Moro também disse que isso é normal. E isso não é normal. Há que se ter consequências em relação a essa condução. Em relação à postura do ministro Moro, ficou patético que, da forma como ele respondeu aquelas perguntas que foram feitas, ele acaba por admitir tudo aquilo que nós estamos constatando. Não tem como negar, não é? Tanto que ele não nega. Ele diz, ah, não lembro. Ora, como não lembra? Você pode não lembrar de uma vírgula, das palavras exatas na sua forma de verbalização, mas você sabe que conversou ou não conversou e qual o conteúdo da sua conversa. No fundo, no fundo, ele ficou a tarde inteira dizendo que não se recordava, não negou os fatos. Se tivesse não cometido aquelas ações todas que nós estamos vendo, descondução, indicação de promotor e etc., etc., evidentemente ele diria, eu não fiz isso. Mas não foi isso que aconteceu. Agora, a ponto da consequência do que vai acontecer, eu acho que é importante a gente começar a ter sinalizações mais sérias que devem vir do SPF. Pois é, a gente está falando, por exemplo, de anulação de processos, é isso também, né, Kenarik? É, veja, o que é importante é que isso tem que ser averiguado no processo em curso. Então, existe já um processo e essa questão está sendo, acho que, colocada pela defesa. E, evidentemente, todas as pessoas têm direito a serem julgadas por um juiz imparcial. Se o juiz não é imparcial, o processo tem que ser anulado. Essa é a consequência que o direito prevê. E essa proteção que as pessoas têm da imparcialidade fazem parte do sistema. Está previsto na nossa Constituição, essa é uma exigência, né, de juiz ser imparcial, nas convenções internacionais, na nossa lei ordinária, lei complementar, enfim. Nós temos todo um arcabouço jurídico que protege. E isso, na verdade, é para proteger qualquer pessoa a ser ouvido e ser julgado por um juiz imparcial. E existem mecanismos para isso. Então, um dos mecanismos para controlar essa imparcialidade é a publicidade. Os processos têm que ser públicos. Então, tudo que o juiz pode fazer e deve fazer tem que estar no processo. Me diga uma coisa, alguma daquelas falas, alguma daquelas coisas que nós estamos vendo, assustadoras, dessas falas reveladas, poderiam estar no processo? É evidente que não. É evidente que não poderiam estar. E não estão por um motivo, porque eles sabem que não poderiam fazer isso. Tinham plena consciência. Tanto que tinham plena consciência que, em um dos diabos, eles ficam preocupados em dizer, né, apaga, não apaga isso. Enfim, embora tudo estivesse sendo gravado. Toda a conduta deles é de forma clandestina. Eles atuaram em segredo. Portanto, é claro que assim agiram, porque não se podia dar publicidade. A publicidade é a regra do processo. O juiz poderia colocar no processo, troque a promotora, a proponutora, não é eficiente, etc. Não. Agora, todo o discurso do ministro Moro é no sentido de que tudo foi normal, que isso é comum. E ele confunde dizendo, ah, promotor, juiz, advogado, converso. É claro que nós conversamos. Há pessoas educadas, mas não conversamos sobre os processos. Não conversamos, o juiz, como deve, se deve ou não investigar, quem comandar ou não, quem deve ouvir, o que fazer, etc, etc. O que ele está querendo confundir é colocar conversas nesse sentido de combinação em relação a condutas do processo. Conversa, urbanidade, é outra coisa. É relação normal de pessoas que estão no mesmo espaço físico e estão realizando trabalho. Mas ele fala que conversas é normal, mas não essas conversas que ele tem. As conversas são absolutamente irregulares e terão consequências, espero, no processo. Porque claramente se vê uma quebra por interesses outros e o Supremo Tribunal Federal tem que dar a resposta, inclusive em relação a toda a magistratura. Porque se o Supremo Tribunal Federal dissesse que isso é normal, ele está dizendo que ele pode fazer isso também, combinar com o advogado ou com o promotor. E vamos se colocar na posição, não digo só desse processo, cada um individualmente, muitas pessoas já passaram por algum processo, trabalhista, civil, criminal, enfim. Muitos dos ouvintes, com certeza, ou conhecem alguém, muitos, não? Vamos se colocar na posição de uma pessoa que o juiz está combinando com o advogado do outro, da outra parte, como agir. O juiz está dizendo, olha, você arrola uma outra testemunha, arrola a testemunha X ou Y. Ora, como que a pessoa vai sentir? É uma coisa muito simples, todos nós sabemos, ninguém precisa saber do direito, ninguém precisa saber qual é o artigo do Código Penal, para saber que isso é uma conduta absolutamente inaceitável. O que a gente espera é que, de alguma forma, o Supremo Tribunal Federal possa realinhar essa situação, inclusive para não macular toda a magistratura. Se existir alguma exceção, que a exceção seja resolvida, né? Nesse caso, a exceção está bem clara, não? Enfim, vivemos um momento muito difícil, muito delicado, e é preciso que a gente realmente tenha um realinhamento para a segurança da democracia, né? Exato. Você falou bastante aqui em relação ao STF, a gente sabe que estava marcado aí para o dia 25, né? Inclusive, essa questão da suspeição do Moro, até a liberdade do Lula, a defesa do Lula está entrando também com esse pedido. Agora, segundo a Mônica Bergamo aqui, que a gente está vendo já desde ontem, o STF pode adiar esse julgamento, né? Como é que você vê também esse adiamento? A gente estava conversando com uma outra colega, né? Da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, ontem, inclusive, e eu fiz uma pergunta para ela que eu vou te fazer também. Quer dizer, parece que está aí um processo, parece que eles estão atuando de maneira política e não jurídica. Enfim, o fato de adiar esse julgamento, como é que você vê isso, Kenarik? Eu não sei ao certo se vai ser adiado ou não. Eu também vi essa notícia e vejo com preocupação. Não entendo qual seria a justificativa dar para anular um julgamento que está colocado em pauta. Quer dizer, um processo pode ser tirado de pauta? Teoricamente, sim. Alguém pede vista dos autos, mas é preciso que o Supremo Tribunal comece a largar a desfuncionalidade. Quer dizer, não dá para ficar tirando o processo de pauta sem mais nem menos, sem nenhuma justificativa que seja razoável e aceitável. O Supremo Tribunal tem o seu papel nessa história. Tem um papel, o judiciário tem um papel na democracia. E eu espero que o Supremo Tribunal cubra esse papel. Não é possível nem aceitável que algo dessa magnitude, que está sendo revelado, passe em brancas nuvens e o Supremo Tribunal fique de braços cruzados como se não tivesse alguma responsabilidade. Eu espero que não seja ardeado, não. É preciso que o Supremo Tribunal enfrente, enfim, uma questão que a defesa tem colocado, que é a questão da suspensão do juiz. Eu devo dizer que, acho que em termos gerais, a gente já tinha, mesmo quem não está no processo, pelas notícias, a gente vê que a conduta do juiz no processo já tinha todos os indicativos de suspeição. Mas também não posso negar que essas informações que estão sendo trazidas pela Intercept, realmente não mostram que a coisa é muito maior, muito mais crua, muito mais rasa do que a gente poderia, eu poderia supor que fosse nesse nível de comprometimento tão minucioso, né? Discutir a testemunha, discutir o promotor, discutir quem vai fazer, discutir a ordem das coisas, discutir a prisão, num nível absolutamente assustador, né? Eu espero que dia 25 tenha o julgamento e que o Supremo Tribunal enfrente essa situação para o bem da democracia, porque a imparcialidade do juiz é um atributo necessário para o próprio judiciário, para o próprio papel do poder judiciário. Não existe democracia sem um poder judiciário independente e imparcial. Se nós colocamos em risco, nós, na verdade, estamos colocando em risco o papel do próprio judiciário e da democracia, não é? A gente já tem exemplos na história mundial, né, Kenari, quando isso acontece. Sim, sim. E acho que isso tudo revela algo que já vem sendo comentado com bastante frequência, mas Papa Francisco formulou um seminário com os juízes das Américas, agora no início deste mês. Não sei se você soube desse evento. Gostaria que você falasse mais detalhes aqui para os ouvintes, por favor. Então, o Papa Francisco fez esse evento com os 100 juízes das Américas para discutir o papel dos juízes e dos direitos sociais, né, da importância do juiz ser o garantidor dos direitos sociais para a preservação da dignidade humana, da democracia. E as tantas, na fala do Papa Francisco, que foi no encerramento do evento, que foi de dois dias lá no Vaticano, ele disse da preocupação dele em relação a uma forma de risco que está acontecendo na democracia através do uso indevido de procedimentos legais e judiciais. Lawfare, né? É, lawfare. Usado para minar os processos políticos e que violam sistematicamente os direitos. E ele diz do nosso papel para que a gente, para que tenha garantia da qualidade dos Estados como democracia, que a gente detecte essas situações e neutralize esse tipo de prática que resulta de uma atividade judicial absolutamente imprópria. Então, eu acho que é uma mensagem para nós, né? Que o Papa Francisco mandou para lá, para os juízes presentes, mas evidentemente para todos os juízes e para toda a população, na verdade, né? Porque a gente tem que tomar cuidado para detectar esse tipo de conduta e neutralizar. Então, eu acho importante um papel aqui, nesse momento, do Supremo Tribunal Federal e de todos nós para continuarmos a mostrar o que está acontecendo e não permitir que isso perpetue e que a gente possa pôr um fim para retomar, né? A democracia estava em vertigem, né? Exatamente. O filme, exatamente. Maravilhoso, um filme maravilhoso, um documentário maravilhoso, da Petra e eu acho que todo mundo deveria ver, mas também ter a perspectiva de que nós estamos saindo agora da vertigem, né? E espero que o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, cumpra o seu papel previsto na Constituição Federal, construída em 88 pela população depois de um período muito difícil do nosso Brasil, da ditadura civil-militar, e sinceramente eu acho que é necessário a gente fazer essa virada. O Papa Francisco nos alertou bem no final da sua mensagem lá para nós que estávamos presentes. Você estava lá, né, Kenariki? Eu estava, eu estava. Tive essa honra de estar novamente ouvindo o Papa Francisco, um grande líder mundial da humanidade que tem um amor que transborda, a presença dele é um amor que transborda para a humanidade, em relação à humanidade. E a preocupação dele se dá em questões fáticas, né? Quando ele diz isso, ele está realmente nos chamando atenção para o que está acontecendo. Embora não tenha dito está acontecendo no Brasil, ele falou dessas preocupações em geral das Américas, o fato é que a gente vê que é isso que está acontecendo. Foi usado um processo, os procedimentos legais e judiciais para fins outros, né? E com violação. E as consequências são as violações dos direitos sociais. A matéria que você estava tratando pouco antes de nós conversarmos é isso, né? Sim, os indígenas. Das violações sistemáticas dos direitos sociais. sociais em relação aos indígenas e em relação a uma série de coisas, né? É, e a gente sabe do seu envolvimento em relação também às comunidades indígenas no Brasil, né, Kenarique? Sim, faz tempo. Não é verdade? A sua atuação muito importante nessa área, né, Kenarique? Veja bem, agora com o decreto, né? Já tinha assinado um decreto, né? Tirando lá da FUNAI, depois foi para o Congresso, foi revogado, aí depois voltou de novo com o decreto, quer dizer, esse excesso de decretos, né? Enfim, de medidas provisórias, histórias, né? É verdade. Agora, uma lição que os indígenas dão para todos nós é que a resistência é fundamental. Eles resistem há mais de 500 anos, né? Sim. E nós vamos resistir e fazer essa mudança tão necessária e não permitir que o judiciário seja utilizado para outros fins. Exato. Vamos ver como é que vai ficar aí a decisão do STF em relação à suspeição do Moro. Pode entrar para a história, né? De uma forma, enfim, cumprindo, né, com o seu papel ou manchando definitivamente, né, Kenarique? É verdade, é verdade. Marilu, vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos ter que aguardar um pouco. Tá certo. Muito obrigada, Kenarique, por toda a sua análise. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Falamos aqui com a desembargadora Kenarique Bojukian, ela que é cofundadora da Associação Juízes para a Democracia e atuou no Tribunal de Justiça de São Paulo de 89 a 2019.